Salve, salve galera! Começando mais um Plantão Os Players aqui na 98 e vamos para as notícias! O desenvolvimento de Control é concluído e Excess já chegou ao Playstation 4, mas a lista de jogos é menor que do Xbox One. Plantão Os Players Pra você que tá aí no YouTube vendo nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e deixe o like em nossos vídeos. Apesar de estar com boa folga até o lançamento, o jogo Control entrou em fase Gold, que é a fase de desenvolvimento final do jogo. Em outras palavras, o game está pronto do começo ao fim e agora começa o trabalho de marketing e distribuição de cópias. A Remedy é uma distribuidora com muito renome no mercado, responsável por Max Payne 1 e 2, Alan Wake e Receite Control Break. Agora, sem a parceria da Microsoft, ela lançará Control, um shooter que inclui muitas habilidades de combate. Control chegará ao Playstation 4, Xbox One e PC no dia 27 de agosto. Depois de 5 anos de espera, o serviço EAX chegou ao Playstation 4, inclusive para a gente, o público brasileiro, que é importante. Contudo, diferentemente do Xbox One e PC, a assinatura do Playstation 4 tem uma lista de jogos menores e para isso temos um motivo, a falta de retocompatibilidade, né Sony? O EAX está disponível para donos de Playstation 4 e tem dois pacotes de assinatura, um mensal que sai por R$19,90 e um anual que sai por R$19,90. É o mesmo preço praticado pela Microsoft. Quer saber mais sobre o Universo Gamer? Todo sábado, a partir de meio-dia, aqui na 98, o programa Os Players. Aguardo vocês! Plantão Os Players Plantão Os Players